Thanks for the gel Yup Profissa aqui correndo Opa Eu ia falar que tem uma cave ali mas Já desceu bastante nessa né Uhum Aqui vai ter que descer de rapel Aqui eu acho que não vai ter muita Ah tem uma possível cave aqui Abra o caminho aí Tem Cooper ali Oh Vou pegar os ferro aqui que você deixou Aqui que você está deixando também Ah Aqui vai juntar com o caminho que a gente já fez Ah Aqui inclusive Tem uma cova ali Eu morri aqui FALO Caralho Cadê essa cheia Nossa mano Temos que andar prestando mais atenção Hahahaha Porra Tá muito osso essas trap velho A gente era pra ter morrido aqui também Porque tem uma trap aqui em baixo E ali em cima era pra ter uma pedra Nossa velho Acho que ela já caiu Hahahaha Nossa duas trap velho Que jogo calhorda velho Onde? Tem trap de pedra ali em baixo Ah eu vi agora O bagulho da trap lá em baixo Vai lá Vai lá Pelo jeito a trap não cai Pelo jeito a trap não cai Dá pra recolher a pedra será? Fica em baixo não Ah ela quebra É Peguei um tal de active stone block Nossa ainda bem que tinha água velho É você caiu bem em cima da trap velho A gente já veio por aqui Você quer continuar? Tem um caminho aí pra esquerda parece É eu não lembro se a gente continua seguindo pra baixo Eu acho que sim Essa cave a gente já fez já Já e se eu não me engano foi que a gente morreu cara Lá em baixão na lava Na lava Vamos sair dela e ir mais pra lá ainda Cuidado Sai pra aqui Ah é Ficou de noite também Tudo bem isso é bom Não somos mais Tão frágeis assim Agora você é o Cavaleiro da prata E eu sou o cavaleiro pobre Caralho não tem corrupção nessa merda desse mundo? E eu sou o cavaleiro pobre Caralho não tem corrupção nessa merda desse mundo? Opa que porra é essa? Abutre É bicho de deserto Ha! Peguei ouro Viu só que fina que eu fui? Parece o cavaleiro do lado esquerdo Vai eu cavo do lado esquerdo Tem que ir com calma Opa Opa! Nossa! Bate 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 Tá tudo bem aí? Opa Dá pra continuar pra esquerda Cuidado mano É areia cuidado Ouro 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 Você vai pegando ouro ai eu vou pegando ferro aqui Gui Não vou me esquecer de trap velho A gente vai Sempre que entrar na sala a gente vai fazer trap check beleza? Tipo RPGzão mano Pera ai que tem silver aqui em cima Bastante ainda Opa! Opa! Aaaaaah! Será que vai ter futuro essa aqui? Não sei mas eu quase caia nesse monte de bicho Quer passar aqui por cima? Quer passar aqui por cima? Tem que serra ali Acho melhor velho Opa! 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 Pô, a musiquinha mudou, hein, velho. É, por isso eu digo que a gente deveria continuar. Tem aquele minério que a gente precisa lá em cima, velho. Pega esse ferro aí embaixo. Demorou muito. Pô, e tem bastante até. Tem. A gente tá perto de Corruption, velho. Essa musiquinha é de Corruption. Nice. Por isso tem bastante desse minério aí. Esse minério tem bastante que eu tô perto da Corruption. Ferro aqui embaixo. Tá. Isso me parece tanto uma trap, velho. É, Corruption, olha os bichos ali. Nice. Esse gui tá malandro no jogo, hein, velho. Nossa, não dá pra quebrar essa porra. É, essa picareta não rola quebra esse negócio aí. Não quebra mais? Não, não. Não, não. Ah, não vai aqui, velho. Você quer voltar e chegar no Corruption ou continua por aqui? Ah, vamos pegar aqueles três ali. Foda-se essa água, velho. Só vamos fazer os bolsão aí, gente. Pronto, tá terminando de escoar. Ah, Gui, achei que você não ia mais pegar cobre. Bronze, quero dizer. Não tava falando que é lixo? Tava pegando aí agora? Ah, é. Infelizmente ia ter que minerar ele, né, pra... Isso aqui é escavação secreta, mano. E a gente, tipo... Andando em volta de Corruption. Me parece que é um Corruption minúsculo. Nada, velho. Pra gente subir, isso é isso. Tem mais pra lá e tem muito ferro, velho. Mais pra lá onde? Mais pra cima esquerda? Ah, não era. Achei que fosse ali. Não é. Vamos sair. Ou você acha que vai ter mais coisa aqui pra baixo? Tem. Quer continuar? Pra baixo deve ter daqueles altars lá. Iron. Iron. Isso é iron, velho. Olha a quantidade de iron que tem. Vai fludar aí embaixo mesmo? Vamos fludar lá embaixo. Fica pulando que você ganha aro. Ah. Espera aí. Vamos construir uma base aqui embaixo. Eu acho que a gente vai... Hulk. Boa. Boa. Pronto. Parou a música do Corruption. Seu cu. Ah, aqui parou. Eu falei. Cuidado com o trepe. Cuidado com o trepe. E olha a bola ali. Aquela bola que tem que matar, não é? É. Só que a gente não vai ter como chegar nela. Porque a gente não vai conseguir quebrar esse minério aí. Vai precisar da picareta de demonete. Bom, mas você avistou ali que a gente encontrou um baú dourado. Que vai vir mais um bagulho. Aonde? Você não viu, velho? Ali embaixo. Eu não vi, velho. Foi por isso que eu fiz escândalo, mano. Cuidado aí, minhoca. Minhoca, não vai cair. O que veio dessa vez? Ah, não veio. Não veio? Como assim? Veio cinco gold bars, uma dinamite, uma estátua, duas featherfall potions e uma hunter potion. Quebra ele ali, eu tô sem... Na água não tem trepe nenhuma. Olha aqui, bronze. Pra lá tem mais coisa também. Silver ali em cima. Caralho, viu? Minhoca, do cacete. Essa minhoca tá de tanga mesmo, velho. Deixa ela vir aqui que ela vai tomar a surra de piloca mole. Vai pegar o silver. Vai pegar o silver. Silver em massa! Tchau!